No local que era para ser descartado apenas em Túlios, agora também estão descartando produtos hospitalares. Drenos, catéteres, ampolas e outros medicamentos jogados ao céu aberto aqui no antigo lixão da cidade. Além de todo o lixo hospitalar que nós mostramos aqui, tem também várias documentações de contabilidades de empresa que estão no meio desse lixo. Nossa equipe agora vai procurar os responsáveis pela organização desse local para saber qual seria o destino certo de descarte do lixo hospitalar. Primeiramente, nós temos que explicar essa relação do lixo. Hoje o município tem duas vertentes em relação ao lixo. Ele tem o lixo doméstico e o lixo hospitalar. O lixo doméstico é aquele lixo que nós consumimos na nossa casa, na nossa residência e colocamos lá na nossa lixeira. O lixo hospitalar, que nós chamamos, a procedência dele é outra. É o lixo de laboratório, o lixo de farmácia, o lixo de algumas clínicas de estética, é o próprio lixo hospitalar. Como é que o município faz esse descarte? O município tem um contrato, uma licitação, que tem uma empresa que coleta o lixo nas UBSs no hospital. O município paga por esse descarte, porque hoje você não pode jogar esse lixo aleatoriamente. As outras, vamos supor, os outros hospitais particulares, laboratórios, clínicas, eles têm por obrigação contratar uma empresa que coleta esse lixo e faz o descarte corretamente. Então, a responsabilidade é de quem gera esse lixo hospitalar. Em relação à denúncia que você me procurou, não é o município que fez esse descarte, porque pela denúncia, pelo que a gente verificou ali, são medicamentos que provêm de outros segmentos e não do hospitalar. Então, nós vamos passar a investigar agora em relação a isso e a pessoa que fez esse descarte, ela vai ser multada. Isso é um crime ambiental. Esses medicamentos, inclusive, que estão lá descartados, vocês nem têm à disposição na farmácia do município. Foi isso que você me passou, né? Sim, ele não faz parte da cesta básica que a gente chama, não são medicamentos que têm a distribuição gratuita ou que são utilizados no hospital ou nas UBSs. De que forma que é feita essa notificação para a empresa? De que forma que vocês vão conseguir também identificar qual empresa que fez esse descarte? Então, a gente vai ter que passar por uma investigação. Eu já vou estar comunicando à Secretaria do Meio Ambiente em relação a isso, para eles fazerem toda essa investigação, porque isso vai partir do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto